É isso aí, hoje em dia está de volta com muita informação para você, mas chegou a hora da gente falar de moda e para isso estamos recebendo o consultor de moda da Rede Record, Gustavo Sarte, que tem várias dicas de como se vestir bem gastando pouco. Gustavo, é com você! É isso aí Celso, aqui na Record eu sempre mostro para você de casa como a moda pode valorizar o seu corpo e como se vestir para as mais diferentes situações. E a gente tem mostrado aqui no programa como é possível se vestir bem sem a necessidade de gastar muito. E para isso nós produzimos três modelos com roupas exclusivas do Magazine Torra Torra. Quero chamar a Layla, por favor. Gente, dá uma olhada nesse colete que a Layla está mostrando para você. Olha que especial que é essa peça e o toque especial que ela dá numa camiseta básica que a maioria das pessoas tem em casa. Agora, a calça jeans que a Layla vai mostrar para você, essa calça é aquela que ajuda a aumentar o tamanho do bumbum. Olha só, detalhes metalizados, lavagem mais clara, elementos que aumentam o tamanho do bumbum e que é a intenção de muitas mulheres. Mas o Torra Torra também tem moda masculina. Eu quero chamar o Renan para mostrar para você esse visual super casual. Pode até ser usado para o trabalho, dependendo da profissão, com o detalhe da gola V, que vai estar muito na moda para os homens agora no próximo verão. Agora, Jéssica, vem para cá. Olha que linda que a Jéssica está, gente. E o mais bacana desse look que a Jéssica está mostrando para você é o preço. Essa jaqueta que você está vendo aí, agora, na grande liquidação do Torra Torra, custa só R$ 49,90. E a calça jeans, numa modelagem reta, tradicional, numa lavagem bem tradicional também, custa só R$ 29,90. Mas olha, isso tudo é só uma amostra, viu? Porque nas 35 lojas Torra Torra tem muita novidade e muita economia. E olha só, continua até o final deste mês de agosto, só agora no mês de agosto, em todas as lojas Torra Torra, a grande liquidação, com descontos incríveis. Fala verdade, o que já era barato, mais barato ainda, corre para o Torra Torra, a moda do preço baixo. Fala verdade, o que já era barato ainda, corre para o Torra Torra, a grande liquidação, com descontos incríveis. Fala verdade, o que já era barato ainda, corre para o Torra Torra, a grande liquidação, com descontos incríveis.